Vem brincar comigo, vem. Alexandre Naria. Vamos ver esse vídeo aqui. É um vídeo... Bom, não conheço esse canal. Ion Venceslau, sei lá. Alguma coisa sobre Sonic. A gente tá vendo bastante coisa de Sonic, né? Então, bora dar uma olhada aqui. 3, 2, 1. Player. Ready? Bom dia, grupo. Quando eu fiz o meu vídeo sobre a série Aikorn, eu não esperava que vocês iam realmente se ficar chocados com aquilo. Quando eu tava terminando de editar o vídeo, eu pensei Ah, isso nem é tão chocante assim. Deve que o pessoal só vai me achar idiota por ter achado isso tão assustador. Mas eu tava enganado o tanto de comentário que eu vi. De gente que achou o vídeo muito assustador e perturbador. Principalmente a marionete da série foi muito mais do que eu esperava. Então, é. Como você já deve esperar, o vídeo de hoje vai ser bem parecido com o outro. E se você achou que eu mostrei naquele outro vídeo extremamente perturbador, olha, na minha opinião, o que eu vou mostrar nesse vídeo é pior do que todos aqueles outros. Um dos canais que eu acompanho pra ficar... O nome do vídeo é os fãs mais nojentos do som. Sabendo sobre casos perturbadores da internet é o Dylan The Night Owl. Se você sabe inglês e como eu, você se interessa por essas coisas bizarras da internet, eu recomendo você checar o canal dele. Foi lá que eu peguei todas as informações do vídeo da série e também todas as informações desse vídeo. Então, bom. Então, atualmente, ele está fazendo um iceberg do DeviantArt. E lá eu vi bastante coisa bizarra e perturbadora. Tipo um fã bizarro de Godzilla, que talvez eu faça um vídeo sobre ele. Só pra você... Ih, rapaz, é que era o Godzilla? Entendeu o nível do cara? Ele claramente tem problema mental. Ele faz stalking e cyberbullying na internet há mais de 10 anos. Mas esse não é o assunto desse vídeo. No iceberg do DeviantArt, eu vi outros três casos que eu também achei extremamente perturbadores, mas que eu não quero dar spoilers nesse vídeo. Porque o assunto desse vídeo é... Jay Sonic 1977. Mas bom, antes de contar a história dele na internet, explicar as polêmicas dele e o motivo dele ser tão perturbador, dá o like e se inscreve, caso você queira ajudar o canal. Caso você queira que ou seu nick ou sua foto de perfil apareça no final dos vídeos, confira o Seja Membro. Dito isso, agora vamos começar a parte bizarra do vídeo. Mas antes de um aviso, eu vou falar sobre coisas muito, mas muito nojentas nesse vídeo. Sério, se você estiver vendo esse vídeo no seu almoço, não, não vê, não é uma boa hora pra ver o vídeo. Eu vou falar sobre alguns fetiches que o Jay Sonic tem e também de um caso mais pesado que ele foi acusado de p... Então aí estão os avisos. Mas ok, agora pra começar, nós sabemos poucas coisas sobre a vida pessoal dele. E sinceramente, eu acho melhor continuar assim. Mas o pouco que nós sabemos é que ele nasceu em 1977, como está no nome dele, e o verdadeiro nome dele é Jason Kriver. Ele nasceu no Canadá e trabalha como um DJ. Não um DJ de festa, um DJ de rádio. Ele diz ter se tornado um verdadeiro fã de Sonic aos 15 anos, em 1992, quando Sonic 2 lançou. E bom, é isso. Isso é tudo de normal que eu tinha pra falar sobre ele. A partir daqui, é só bizarrice. E bom, a primeira bizarrice sobre ele, é que ele tem fetiche de sounding. Você não sabe o que é sounding? Não faço ideia. É um fetiche masculino de colocar coisas pequenas dentro do seu... Nossa. Esse tipo de coisa, além de nojento, é perigoso. Porque é muito fácil algo ficar preso no seu pinto. Tanto que foi isso que aconteceu com o Jason. Em uma sessão de sounding, ele acabou se acidentando e teve que ir para o hospital. E nas palavras dele mesmo, foi aí que o amor dele pelo Sonic começou. Eu não consegui encontrar qual era a idade dele, quando aconteceu o acidente que levou ele para o hospital, mas pelo que eu encontrei, ele tinha 18 anos, mas eu não tenho certeza disso. E no hospital, ele teve um sonho com o Sonic, e foi isso que fez ele se apaixonar pelo personagem. Apesar dele se dizer não ser gay, mas chamar o Sonic de namorado dele. E quando eu digo que ele se apaixonou pelo Sonic, não é que ele acha o personagem incrível, o personagem favorito dele. Não. É realmente romanticamente. E ele confirmou que aos 20 anos, ele se tornou um Plush File. Eu não sei se existe um termo em português para isso, mas Plush File é alguém que tem atração sexual com bonecos de pelúcia. E o Jasonic usa uma pelúcia do Sonic como boneco... Há mais de 20 anos, e ele mesmo confirmou que ele nunca limpou o boneco. Por dois motivos. Primeiro, ele não acredita que o boneco é um risco para a saúde dele, e ele diz que o Sonic disse para ele que ele não quer ser limpo. Uau! Se você não levou o aviso que eu dei a... Caralho, bem que ele falou mesmo, cara. Bem que esse cara avisou, mano. Realmente, hein? Se você está almoçando nessa hora, você escolheu uma péssima hora para fazer isso, cara. Vou te falar um negócio, mano. Aproveitar para... Mano... Putz, cara. Que nojento, mano. Sério, eu tenho dó de você agora. Mas você deve estar imaginando como que deve estar a condição desse boneco. Bom, você não precisa imaginar. Porque o Jason já postou algumas fotos do boneco. E olha, eu vou mostrar a foto, mas com censura. No iceberg do David Anart, do Dylan The Night Owl, ele mostrou a foto sem censura, e até agora não aconteceu nada. O vídeo está lá de boa. Então, se você quiser ver a foto sem censura, vai nesse vídeo e vai nesse tempo. Mas eu não vou arriscar e mostrar no meu vídeo. Mas, bom, essa é a foto com censura. Esse boneco. Cara, você já percebe por aqui. Acaba 20 anos. Imagina, 20 anos. O boneco nunca foi lavado. O estado já dá aqui normal dele sem lavar nem nada. Como ele já está. Imagina como é que deve estar essa parte, mano. Que nojo. Ojento e imundo, eu não faço ideia de como que o Jason tem coragem de pegar isso. Mas, tem uma outra foto que está pior ainda. O que que é isso? E pra piorar, o Jason ama espalhar essa informação de que ele tra... com a pelúcia dele. Todas as redes sociais dele giram em torno disso. Todo mundo que vai conversar com ele, a primeira coisa que ele fala é que ele tra... com a pelúcia dele. Mesmo se a pessoa for uma menor de idade, ele fala isso. Tanto que isso levou algumas pessoas a acreditarem que ele também tem fetiche de chocar pessoas com essa informação. que ele gosta de ver a reação e o medo que as pessoas ficam depois disso. Uma história interessante que tem pra contar sobre o Jasonic é que, há um tempo atrás, um vendedor do Ebay no Twitter postou que alguém comprou um boneco de pelúcia do Sonic dele e depois mandou mais mensagens falando que queria comprar outro porque ele destruiu e trancou com o boneco. Eu não preciso nem dizer que a pessoa que comprou o boneco foi o Jasonic. No meio das conversas do vendedor e do Jasonic, o Jasonic falou que ele estava cortando o boneco. Primeiro, o vendedor achou que o Jasonic estava se cortando, que ele tinha... algo do tipo. Mas depois ele percebeu que ele estava rasgando o boneco pra trancar com ele. E um tempo depois, o vendedor falou que alguém mandou um link pra ele do Jasonic trancar com a pelúcia. Era um link de um vídeo do... Eu não encontrei prova nenhuma que esse vídeo é real e, sinceramente, eu não quero saber se é real ou não. Mas, na minha opinião, a parte mais bizarra dessa história do vendedor foi o tanto que ela durou. Sério, se eu não me engano, o Jasonic ficou mais de um ano comprando bonecos desse cara. O motivo é porque esse cara tinha bonecos do Sonic originais dos anos 90. E o Jasonic queria especificamente esses bonecos que o cara tinha. Ele comprou um monte de boneco, destruiu quase todos eles e esses bonecos custavam 120 dólares cada. Mas, na minha opinião, a melhor parte dessa história é que o Jasonic confirmou que ele ia nomear uma das pelúcias que ele comprou, Sonic the Sex Hog. E ele ainda disse que ele não tem certeza se ele vai conseguir lembrar esse nome. É sério! Mas, bom... É só isso? Com certeza, um cara esquisitão. E é bem questionável o fato de ele ficar espalhando essas informações sobre ele na internet, principalmente quando menores podem encontrar isso. Mas, ele não diretamente faz algo contra ninguém, certo? É só ele com os bonecos dele que ele comprou. Será? Bom, lá pra 2019, o Jasonic foi exposto por ter interações impróprias com menores de idade. O Jasonic foi banido de várias das redes sociais que ele estava. Mas, algumas das que ele não foi banido foi o Furfinity e o Twitter. E ele também tem o próprio server do Discord dele. E, a propósito, o server dele é um fundo do poço de degenerados na internet. No vídeo que o I Love Kenji fez sobre o Jasonic, ele falou que ele ficou um ano no server do Discord dele pra estudar o Jasonic. E, quando ele entrou no Discord dele, na hora, um cara chamou ele pro PV e mandou por... Ok, Kiwi Farms é um site onde pessoas se reúnem para discutir sobre esquisitões da internet. E, lá, pra 2019, esse pessoal conseguiu algumas provas de que o Jasonic era um p... Eles conseguiram alguns prints que provavam que o Jasonic estava fazendo grooming. Grooming é um termo em inglês que representa manipulação contra menores de idade. Geralmente, com o objetivo de conseguir nudes ou coisa pior. Eu não sei se grooming tem algum significado em português, tem algum termo em português. A maioria dos prints dele eram de PVs do Twitter dele e do Discord dele. Após essa história vinha à tona, o Jasonic apagou alguns dos canais do server do Discord dele. Provavelmente para apagar provas contra ele. Ele disse que todas as imagens são falsas e foram photoshopadas. Apesar de que teve um caso que ele admitiu que é verdade. Mas, ele disse que ele foi enganado, que ele não sabia que a pessoa era um menor de idade, e que ele disse que a pessoa falou que ela também se sentia sexualmente atraída pelo Sonic. E por isso, o Jasonic mandou uma foto do p... dele pra essa pessoa. E bom, como eu disse, esse Exposed aconteceu em 2019 e... Nada aconteceu. Até onde eu sei, ele não foi preso e... Bom, ele não é uma pessoa famosa na internet. São poucas pessoas que conhecem ele. Então, meio que nada mudou. Ele só deletou alguns dos canais do server do Discord dele. Mas bom, agora que eu já falei de todas as grandes polêmicas dele, eu quero falar de algumas um pouco menores, ou que eu só não encontrei um lugar melhor pra colocar no vídeo. E vamos começar com... Bom, ele é um ignorante do caralho. Muitas pessoas já entraram em contato com ele, tentando ajudar ele, falando pra ele pelo menos limpar a pelúcia do Sonic. Mas ele sempre ignora ou chama a pessoa de hater. O pai dele morreu e atualmente ele mora, pelo que eu entendi, com a tia dele. E ele tem dois primos menores. Ele diz nunca ter feito nada de ruim com eles. Vamos só esperar que isso seja verdade. Uma das primeiras contas que ele criou na internet foi no DeviantArt. E desde aquela época, há mais de uma década atrás, ele já falava sobre o que ele fazia com a pelúcia do Sonic dele. E ele foi banido do DeviantArt. Eu não consegui encontrar um motivo. Eu não sei se era proibido falar as coisas que ele fala, ou se, sei lá, se ele postou a foto de uma criança morta, sei lá. Os únicos posts dele que foram arquivados foi uma foto que ele postou dele na vida real e um desenho que ele fez de como ele seria no universo do Sonic. Igualzinho. E pra terminar, bom, pelo visto, ele já teve uma namorada. É uma história muito, mas muito esquisita. E por isso tem gente que nem acredita que isso é real. E tem gente que acredita que a garota não era a namorada dele de verdade. Que era só uma pessoa que ele encontrou em alguma clínica, psiquiatra ou algo do tipo. E ele começou a achar que a pessoa era a namorada dele. Mas, aí aconteceu. Vazaram um e-mail maravilhoso do Jay Sonic. Eu vou ler aqui pra vocês entenderem. Oi, como você está? Hoje, quando eu acordei, eu chamei minha namorada. Mas a mãe dela atendeu. Ela me deu um aviso para eu não mostrar minhas partes privadas para a filha dela. Então, eu concordei e disse que eu não faria mais isso. E agora, eu tenho que me lembrar de não fazer mais isso porque eu não quero perder contato com ela. Eu não sei o porquê que eu estou falando isso com você, mas eu estou. Eu sinto que eu não posso mais ser eu mesmo. Mas eu vou fazer o meu melhor para agir normalmente e não mostrar minhas partes. Faz muito tempo, desde a última vez que eu mostrei minhas partes em uma câmera. E agora, eu vivo um dilema. Eu mostro minhas partes, mas corro risco de perder contato com ela. Ou não mostro minhas partes, mas continuo amigo dela. Vai ser uma escolha difícil, mas eu vou fazer o meu melhor para não perder minha amizade com ela. Que herói, minha gente! Bate palma para ele! Nossa, esse cara é um herói! Meu Deus, meu Deus. Me desculpa por ter feito esse vídeo. Eu espero que você, no mínimo, tenha achado uma história interessante. Pelo menos isso. Esse vídeo foi depressivo, mas é isso. Espero que você tenha gostado. Dá like e se inscreve. Isso, tchau! Bom, gente, tá aí. Eu não conheci esse canal, tá? Eu gostei do estilo de apresentação dele. Vou me deixar a inscrição dele para o canal dele aqui. Deixar o like também para dar uma moral, tá? E é isso, mano. É, mano, tem muita fandom estranha, cara. De Sonic, de Marilopone, de Dragon Ball, de um monte de coisa, tá ligado? E esse daqui, né, não seria diferente. Mas, cara, vou te contar um negócio. Esses caras aí, vou te contar, hein? E pior que tem gente que, tipo, louva esse tipo de gente, cara. É esse que é o mais zoado, tá ligado? Tem gente que acha isso normal. Bom, se estiver no YouTube, né? Eu espero que a gente votar no YouTube sim, mas caso esteja, o link vai estar aí na descrição, tá bom? Espero que tenham curtido o meu react. Eu vou ficando por aqui. Só guardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Não se deixou cair